Natália, o melhor é se afastar do não mascarado sem falar nada ou alertar a pessoa mesmo correndo risco de comprar uma briga? Eu tô um pouco passada com o que eu escutei agora, porque eu escutei humor, leveza e evitar o estresse. Então, eu não posso falar pro outro fazer a coisa certa porque eu vou ficar estressado, porque ele pode se ofender e porque eu tenho que tratar isso com leveza e humor, tem gente morrendo. Não tem humor, não tem leveza. Eu não tenho que pedir permissão do outro pra dizer pra ele que ele tem que usar máscara pra ele fazer a coisa certa, pra ele tomar vergonha nessa cara que ele vai matar alguém. Desculpe eu me exaltar, mas eu acho que realmente poucas vezes eu vi uma reportagem tão inoportuna como eu vi agora. Deu manto.